A governadora Fátima Bezerra pediu a colaboração dos deputados estaduais no esforço de ajuste fiscal. Algumas medidas serão encaminhadas à Assembleia Legislativa nos primeiros dias de fevereiro. O deputado Kelpes Lima, que participou da reunião de ontem com a governadora, está aqui com a gente. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, os telespectadores da banda. Qual foi a sua impressão nessa primeira conversa de trabalho da governadora com a Assembleia Legislativa? Eu tive duas impressões, Diógenes. A primeira, que Fátima, governadora, começou a esquecer Fátima candidata. Uma das propostas vai ser o teto de gastos, que Fátima tem pronunciamentos dela no Senado, o comício que ela fez com Haddad e Mossoró, que era demonizado pelo PT, será proposto por Fátima. E ela usou esse termo mesmo, teto de gastos? Não, não, não. Porque quis dar uma denominação diferente, mas eu interrompi a reunião e perguntei. Eu disse, deixa eu entender direito. Vocês vão propor teto de gastos? E eles disseram sim. Eu sou a favor do teto de gastos. Um teto de gastos inteligente, que preserva algumas áreas. Mas como Fátima demonizava esse item, Haddad, há um pronunciamento dela no Senado, dizendo que se Haddad ganhasse a eleição, ia revogar o teto de gastos. Eu achei estranho, mas recebi como uma evolução da governadora e como um fato positivo. E qual é a ideia da governadora para tentar, vamos usar o termo, contingenciar os valores e as ervas? Ela não detalhou. Eu pedi a cópia dos projetos ontem, porque era muito importante que a gente lesse antes, até para antecipar o debate, mas a governadora preferiu não antecipar nenhum detalhe. E essa é a minha segunda impressão, de que não foi dada nenhuma medida efetiva ontem. Foi feito um diagnóstico dos números, dos números atualizados, mas num cenário que nós já sabemos. É de, infelizmente, uma tragédia fiscal no Rio Grande do Norte, é disparado o pior estado do Brasil do ponto de vista fiscal, mas medida efetiva de combater o problema da despesa ser maior do que receita, nenhuma. Pois é, havia uma expectativa de que ela apresentasse pontos do pacote. Esse pacote foi usado por ela, segunda-feira, numa entrevista comigo no rádio. Pacote de medidas que seria apresentado, que ela ia esperar conversar com vocês, para depois dar detalhes. Quer dizer que ontem ela não apresentou? Não apresentou. A discussão mais longa que eu provoquei foi sobre os royalties. Por quê? Não que seja contra a antecipação de royalties, mas tem uma conta que precisa ser fechada. O royalties hoje paga a prestação do Arena das Númas. Eu não vou entrar no mérito se o Arena das Númas foi um bom ou mau negócio para o Rio Grande do Norte. Cerca de 12 milhões, né? É, eu acho que foi um mau negócio. Mas a questão é que, juridicamente, do ponto de vista da sinalização para o mercado, é muito importante que essa PPP seja cumprida. O próprio secretário Aldemir disse isso. E eles vão tirar a fonte de receita de pagar o Arena das Númas. O Rol, eu te pago o Arena das Númas. E qual foi a minha pergunta? E agora, vão atrasar o Arena das Númas? Vão revogar o contrato? Substituir por outra fonte de pagamento? E aí a resposta, na minha opinião, é de alto risco. Me foi dito, textualmente pela governadora, nós apostamos em um aumento da arrecadação para pagar o Arena das Númas. Então, agora é esperar, o governo vai pagar para ver. Eu torço para que dê certo, mas é uma operação de alto risco. Os deputados tomaram muito tempo discutindo essa questão dos royalties. Mas, houve um consenso em torno da medida? Em torno da medida A. Ela vai ter essa autorização? Em torno da medida A. Eu vejo um pequeno problema. Eu entendo a posição da governadora, acho que está correta em tentar fazer alguma medida para pagar o salário dos servidores, que é a lei dos royalties não permite pagamento de salário. Ela permite você receber esse dinheiro e capitalizar a previdência. O que é capitalizar, para quem está assistindo? É investir o dinheiro, é colocar, é depositar o dinheiro e aplicar ele para render juros. Mas isso daria uma folga ao Tesouro Janual. Só que esse dinheiro não será capitalizado, ele será gasto. E o procurador do Tribunal de Contas já disse que isso é ilegal. E eu perguntei também se eles tinham segurança jurídica desse movimento. Porque ele é unânime entre os deputados, a gente quer ver essa questão dos servidores. Espero que não tenha nenhum problema jurídico nessa discussão, porque pode ser prejudicial à própria pessoa da governadora. No início da semana, na entrevista que me concedeu, ela falou não só da questão dos royalties, mas também na... Pedir à Assembleia a autorização para negociar com qualquer instituição financeira, empréstimos ou negociações de interesse do governo estadual. Ela adiantou isso? Adiantou. É uma medida correta, porque você precisa colocar os bancos públicos em uma concorrência com os bancos privados. E quem oferecer a melhor taxa de juros para o empréstimo, isso é bom para o Estado, eu acho que foi uma medida adequada. O Banco do Brasil, por exemplo, está demorando para responder a negociação dos royalties de 2019. Ela disse alguma coisa a respeito disso? E isso é um contrassenso da governadora. O que é que ela nos disse? Olha, a gente precisa negociar com a iniciativa privada, porque com a iniciativa privada é mais fácil. Eu concordo com a governadora. Mas na hora que a gente tocou no assunto de privatizar a CAERN, ela fez, não, tem que ser pública. Então, assim, é um discurso ambíguo. Ela fala para a base política dela um discurso estatizante. E na hora que sentou na cadeira do governador, já entendeu que para resolver determinados problemas de forma rápida, efetiva e com eficiência, tem que ser na iniciativa privada. Ela não quer os bancos públicos, a taxa de juros dos bancos públicos. Ela quer o do privado. Eu preferia que o serviço da CAERN fosse prestado pela empresa privada, não fosse cabide de emprego político, não fosse usada para fazer politicagem, não tivesse os problemas que ela tem, inclusive com esse dinheiro, capitalizar a previdência e zerar o déficit que a gente tem do passivo. Então, a governadora, o que eu mais senti na reunião foi esse dilema entre o histórico político de retórica de campanha dela e a dura realidade de sentar na cadeira do governador e fazer uma gestão. Com relação à CAERN, controle não, continua uma empresa do Estado, mas ela fala em abrir o capital da empresa, na área de saneamento, por exemplo. Falou ontem, sim, que pode abrir o capital quando foi provocada com a discussão da privatização. No caso da UERN e também Pote Gás. E falou-se muito em venda, privatização. A Pote Gás, ela depende de uma legislação federal, na questão da concessão do gás. Esse projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados, foi tocado nesse assunto, mas depende da Câmara Federal. Eu não acho uma boa vender a Pote Gás, porque ela vale pouco. Você vender a concessão da distribuição do gás é uma boa, mas isso depende de uma legislação federal. O ERN, ontem especificamente, não houve pauta. Que tipo de ativo o governo pretende vender apenas imóveis? Não deixou claro. Deixou em aberto. Eu tenho uma preocupação, o seguinte. Dado os dilemas ideológicos da governadora, e eu tenho um apreço pessoal à governadora, mas ideologicamente minha postura é diferente da dela, eu tenho medo que a governadora se desfaça desses patrimônios de forma equivocada ou não se desfaça do que precisa se desfazer. Venda de imóvel não é um bom negócio. Um bom negócio é você criar um fundo imobiliário, conceder para a iniciativa privada e a exploração desse fundo imobiliário, capitalizar o Estado e esse dinheiro ir para a Previdência. Essa é uma boa saída. Mas é uma solução de mercado, de quem entende, valoriza e não demoniza o mercado, que não é bem a postura da governadora. Eu tenho essa preocupação porque é patrimônio público, e eu como torço para que o governo dê certo, eu fico dando essas sugestões e a minha opinião, claro, é só uma opinião, para ver se a governadora faz, se ela tiver que se desfazer de ativo, ela faça de forma inteligente, de forma capitalista. Ela vai no dia 5 de fevereiro, lê a mensagem governamental, como de praxe, e a perspectiva de novos encontros, dúvida de estar com a governadora? Eu acho que destacar, sim, foi muito importante, muito democrático, o que a governadora fez ontem. Eu estou no terceiro mandato de deputado e nunca participei de uma reunião tão democrática com a governadora. Esse aspecto a gente tem que enaltecer e ela ficou de fazer outras reuniões. Espero que faça, porque aproxima, você entende. Claro que eu tenho esse cuidado na minha carreira política, não é por afinidade pessoal que eu defino as minhas posições. Mas eu acho que essa aproximação, ela é importante e demonstra o aspecto democrático da governadora. O senhor fará parte da bancada, de oposição, vai ficar independente, vai aderir ao governo? A chance da rentadeira e do governo é nula. Eu nunca troquei cargo por voto na Assembleia. Eu nunca indiquei um cargo comissionado em Prefeitura e Governo. Nem convite recebeu? Não, convite recebeu de todos. Convite recebeu de todos, tanto em Natal como no governo do Estado. Mas eu não acho saudável, porque ontem, por exemplo, quando a gente tocou no assunto do teto de gastos, a deputada, que é muito preparada, a deputada Isolda, que é uma petista raiz, fez uma cara do tamanho do mundo, a governadora se preocupou em justificar para ela. Então, essa coisa de ser governista e ter que ficar calado, não dá para a minha natureza, não. Eu não vou deixar de defender as coisas que eu acredito, as coisas que eu disse na minha trajetória por causa de cargo comissionado no governo. A bancada do Solidariedade é composta por três parlamentares. Três parlamentares e todos terão essa postura. A gente não indica cargo na mesa de leitura da Assembleia, a gente não indica cargo no governo, para nós termos absoluta independência na atuação dos mandatos. Ainda sobre o fato que o Biserla começa essa legislatura da Assembleia já com maioria? Deve ter. A gente tem uma tragédia na democracia do Rio Grande do Norte que a maioria dos deputados adere a um governo em troca de cargos. Isso é uma verdadeira tragédia. E, infelizmente, eu estou vendo esse cenário se repetir e a Assembleia perde o que ela deveria ter de melhor, que é a independência, a altivez, envergadura para ter grandes debates na hora que ela adere e é cooptada pelo governo do Estado. Amanhã começa a legislatura e, no dia da posse, teremos aí a escolha da mesa diretora da Assembleia. Teremos passeio na Via Costeira ou passeio nas Dunas? Com emoção ou sem emoção? Com emoção ou sem emoção? Não, acho que não vai ter nenhuma novidade, não. Acho que a Ezequiel deve ser reconduzido à presidência da Assembleia. Eu votarei em Ezequiel e posso dizer muito claramente porque Ezequiel nos dá essa liberdade, que é a única coisa que a bancada de solidariedade quer dele, que ele, na composição das comissões, respeite o regimento. Nós temos a segunda maior bancada no colegiado de lideranças e é o que a gente quer dele. Ele tem uma posição moderada, não é um governista raiz, faz parte do time que o PT chamava de fascista. Então, está mais fácil lidar com Ezequiel. Mas ele está próximo aí da governadora. É, aí a questão dele, quem chamava o PSDB de fascista não era eu, era o PT. Então, agora, ele se justifica entre eles. Eu li na imprensa que o senhor não estava aceitando, por exemplo, o líder do governo, o deputado Jorge Soares, ocupar a vice-presidência da casa. Não é nada pessoal contra o Jorge, que é um colega deputado que entrou na Assembleia junto comigo. Mas, é líder do governo, vai ficar uma mesa completamente governista. A Assembleia já é governista por natureza, a maioria. Mas, pelo menos, a mesa deveria ter uma divisão maior. A gente não vota, não porque é a Geórgia. Se fosse os do PT, também a gente não votaria. O vice-presidente, a gente espera que seja alguém de oposição. Já temos uma mesa já definida para votação? Não sei se o senhor lembra de nomes. O Solidariedade não participou dessa discussão porque a gente não quer indicar a cargo na mesa. Mas, quais são os nomes que estão despontando aí? Presidência Ezequiel e vice-presidência? Eu confesso que eu não sei porque os deputados que estão atrás de cargos na mesa que estão participando dessa negociação e a gente do Solidariedade, eu, deputado Alisson, deputada Cristiana, a gente se afastou disso porque a gente não quer cargo na mesa. A única coisa que a gente pediu a Ezequiel foi que ele indicasse para vice-presidente alguém que fosse da bancada não governista. Porque aí a gente tinha um equilíbrio da casa já que ele faz parte da bancada do governo, o vice não fosse para nos deixar mais à vontade na hora de votar e não aparentar que a gente está votando numa mesa da Assembleia toda governista. Eleição de mesa, geralmente, eleição de mesa em casa legislativa sempre causa alguma surpresa de última hora e tal. Isso está afastado? Tem um história de um G10 aí, de um grupo de G10 e que o senhor estaria nesse grupo? Uma jornalista veio me perguntar e disse, olha, está sendo formado o G10, eu só não estou sabendo como é que forma um negócio desse, um movimento rebelde, ninguém me avisa. Não manda essa situação. Ninguém me chama. Como? Se tiver movimento rebelde lá, por favor, ligue para mim, estou à disposição. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do deputado estadual, que é o Peslima, que é o presidente de Solidariedade e desejar a ele boa sorte amanhã, assumindo um novo mandato, o deputado estadual na Assembleia Legislativa, ele e, claro, os colegas dele que foram eleitos na eleição de outubro. Obrigado por sua presença. E aí, O Peslima, o Peslima e o Leal, o Peslima,